Cesta, cesta, beleza, hein? Se tal som rolar, é sempre a dança Bora lá, pegadinha, hein, ó Portal Forrozão do Madeira Bora lá, bora lá Se a gente pega lá comigo, hein, ó Um, dois, três Bora lá, pegadinha, hein Se tal som rolar, é sempre a dança Já, já tem esse namazinho Chirreiro pra cá, hein? Vem, vem Ele se sinta no som rolar, é sempre a dança E você vai virar Ele se sinta no som rolar, é sempre a dança E você vai virar E vem, vem comigo Vem, vem comigo Vem, vem comigo Vem, vem, vem lá Ele se sinta Dança é pra dançar Você vai virar Bate a mão Se tal som rolar Aí, aí, aí E você vai virar Cheguei num pinceio E me fez um no salão A galera é volando E curte do peradão Em minha casinha Vem, vem com o teu paizão Isso é da religião O top do peradão É que se sinta 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 Gravação ao vivo hoje E se dá O som rolar É sempre a dança Bora comigo Bora comigo A rocha vir Portal forrozão do Madeira Bora comigo É eu Uou Daqui a pouco tem Paulo Henrique Até as três da manhã Bora Agora Igual paioque Fechei meu lote E fui trabalhar Conheci Uma perigão E deu uma grana Só pra me ajudar O grande Assim E toda noite Ela fala Ela diz Pois comigo Pois comigo Agora Ela diz Pode ir Pode ir Pode ir Com mim Vai lá Meu amor Tô morando Em Nova York Deixei meu lote Pobrezinho Onde sim Uma americana E deu uma grana Travação brava Assim Bora Bora Fazer isso aqui Pra mostrar Que o Chico me ganha Um, dois, três E eu disse Que o Chico me ganha E eu disse Travação Viva E eu disse Toca, toca, toca Toca, 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 toca Toca, toca, toca A galera dança Toca, 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 toca A galera dança Como é, como é? Bom, tigui, bom, tigui, bom, tigui, bom, tigui, bom, tigui, bom Portal Folozão do Madeira Ficou comigo no temperador Ficou, tigui, bom, tigui, bom, tigui, bom Vamos lá! Arruncha-se comigo, balançar Arruncha-se comigo, balançar Ei, aí, DJ Ei, aí, DJ Toca, toca, toca Outra vez Ei, aí, DJ Ei, aí, DJ Toca, toca, toca Travação, viu, moça, doxi Da Recisada, mas, eu vejo Como é, como é? Bom, tigui, bom, tigui, bom, tigui, bom, tigui, bom, tigui, bom, tigui, bom Tem danção, tá assim comigo Não tem nada pra dizer Bom, tigui, bom, tigui, bom O Doaldo da Piriquete Bora assim comigo Vou, vou, vai, não, assim Vai, só Música Chama na pressão Eu já não sei o que essa macharada quer Meu porrozão já tá tocando essa filé Eu já não sei o que essa macharada quer Meu porrozão já tá tocando essa filé Me bota na boca e me faz teu bombonzinho Me chupa toda Vem, tira o melzinho Então me chupa, me lambe Eu me derreta, me chupa, me lambe Você me deixa louca, me chupa, me macha grape, me li, eu me derreta toda Me chupa, me lambe, você me deixa louca Eu já não sei o que essa machorada quer Meu forrozão já tá tocando essa filé Eu já não sei o que essa machorada quer Meu forrozão já tá tocando essa filé Me bota na boca e me faz teu moranguinho Me chupa toda, vem tirar o melzinho Me bota na boca, me faz teu moranguinho Me chupa toda, vem tirar o melzinho Então me chupa, me lambe, eu me derreto é toda Me chupa, me lambe, você me deixa louca Então me chupa, me lambe, eu me derreto é toda Me chupa, me lambe, você chama por você Portal Porrozão do Madeira Para Paulo Henrique Para Missy Gael Amar é admirar com o coração Essa é a visão Se alguém que ama Convida, não sobrepõe a paixão É um pouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Tampouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronta, vem me usar Se me liga, já quero te encontrar Deixa tudo, é seu bem Nem o sol, nem a luz Nem as estrelas Brilham como o teu olhar Vou gritar Que te desejo Você é meu pra perfeito Você é meu pra perfeito Você é meu pra perfeito Para José Aldo Amar é admirar com o coração Essa é a visão Se alguém que ama Duvida, não sobrepõe a paixão Tampouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Tampouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronta, vem me usar Se me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem Querer Nem o sol, nem a lua Nem as estrelas Brilham como o teu olhar Vou gritar Pra onde eu ver Que te desejo Você é meu pra perfeito Você é meu pra perfeito Você é meu pra perfeito De desabata O nosso queridinho chegou, neném! Barapitibum! Portal Bozão do Madeira Me liga e diz quem tá me ama Eu não aguento mais Tanta solidão Quando se foi, levou a minha paz Quando se foi, levou a minha paz Porque não volta atrás Meu amor Me liga e diz quem tá me ama Eu não aguento mais Tanta solidão Quando se foi, levou a minha paz Porque não volta atrás Porque não volta atrás Oh, meu amor Como no filme triste, chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi Como no filme triste, chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi Me liga e diz quem tá me ama Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Tanta solidão Quando se foi, levou a minha paz Porque não volta atrás Porque não volta atrás Porque não volta atrás Oh, meu amor Como no filme triste, chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi Como no filme triste, chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no filme triste, chorei Como no filme triste, chorei Como no filme triste, chorei Me perdi O que que é isso, bebê? Isso é conveniência, Mangaba Agora vai ter DJ Zapata Agora vai ter DJ Zapata Pra galera aí, ó Gosta que tira o funkzinho Aí eu quero ver as novinhas Descer até o chão Hoje, minha filha Com DJ Zapata no comando Esse é moral O nome da feira é Agostinho Grupo Raça Mista Agostinho amanhã vai estar gravando Com Raça Mista amanhã ao vivo Aliás, hoje DJ Zapata Hoje vai fazer as meninas Mostrar a calcinha Hoje que eu tô vendo daqui, ó Com Vinícius e Mangaba A mais top completa da cidade Humaitá Tem flamenguista aqui? Não tem flamenguista hoje não, né? Cadê os vascaíno? Caralho, os flamenguistas tão devagar Cadê os flamenguistas? E os vascaíno? Hoje vai ter um as, minha filha Só avisando que a gravação tá ao vivo aqui, ó Vai tá no YouTube essa gravação O que tá saindo aqui vai tá na gravação Tá ao vivo DJ Zapata é o nome dele Vai já fazer a moçada desse filho até o chão aí, ó DJ Zapata da Leice e a Isa da Mar DJ Zapata da Leice e a Isa da Mar Olha a pegada masquite Olha a pegada masquite Autoria, Ricardo não O forzeiro do Norte O nome da fera é por filho Esse semanal Tira o pé do chão aí, ó Tá ao rosão do madeira Viajando no rio madeira Contemplando a natureza E balando E balando Na minha rede Os barranco A correnteza A criançada Na ribanceira O sol sentando Tanta beleza Saio de Manaus Saio de Manaus e vou Urucurito Beltô Passo Nova Olinda Borba Novo Aripo Anãe Manicora é Chego de manhã Saio de Manaus e vou Urucurito Beltô Passo Nova Olinda Borba Novo Aripo Anãe Manicora é Chego de manhã Amazô Mas eu viajo de barco Oh! Amazô Mas eu viajo de barco Ei! Amazô Mas eu viajo de barco Oh! Amazô Mas eu viajo de barco Vai lá vem! Oh! 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 Eu moro na cidade Mas sou do interior Foi lá que eu conheci O meu primeiro amor Oh! 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 Eu moro na cidade Mas sou do interior Foi lá que eu conheci O meu primeiro amor Andi Costa Gravando tudo Olha! Tigue no pé do chão Essa é minha Autoria fenomenal do Beradão Tigue no pé do chão De as a patas Vem com fenomenal Olha a letra Toca forró Toca forró Fenomenal é o melhor Toca forró Toca forró Fenomenal é o melhor Toca forró Toca forró Toca forró O sapata é o melhor Toca forró Toca forró Toca forró E o Darley é o melhor E quando chama essa gatinha Pra dançar beiradão A novinha é gostosinha Meu Deus, que tentação E quando chama essa novinha E quando chama essa novinha Pra dançar beiradão A novinha é gostosinha Meu Deus, que mulherão Toca forró Toca forró Toca forró Fenomenal é o melhor Toca forró Toca forró E o Darley é o melhor E o Darley é o melhor Toca forró Toca forró Fenomenal é o melhor Toca forró Tá sendo gravado, minha filha Tá gravando tudo Na convinha em Samangaba A mais top completa da cidade Rock e roll Toca forró Toca forró Fenomenal é o melhor 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 E quando chama essa gatinha Pra dançar beiradão A novinha é gostosinha Meu Deus, que tentação E quando chama essa novinha A novinha é São Thiago Sonorização Aí, ó Toca forró Toca forró Toca forró DJs rock até o melhor Toca forró Toca forró E o Darley é o melhor Toca forró Toca forró Fenomenal é o melhor Toca forró Toca forró Fenomenal é o melhor Toca forró Vitinho é o nome da fera Vitinho é o moral E esse moral Toca forró Toca forró Fenomenal é o melhor Toca forró Vai Olha a metaleira Tudo além Mas é claro Isso é conveniça Mangaba, minha filha Viva o Moçada 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 Portal Forró Portal Forrózão do Madeira Viva o Moçada 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 Floriança É uma lombo Viva o Moçada É o lone Viva o Moçada O zapata que é você Bora 21, olha lá Bora Chego na festa em que você está Disparar logo o coração Você cumpri É maluco Você tão lindo Não está bem aí O que eu faço, o que eu digo Eu quero dizer Não dá bola pra mim Meu coração quer você Não dá bola pra mim Não dá bola Meu coração Já já tem desatota Conveniu seu magra A más compa e más completa de uma Portal Forrozão do Madeira